Nós apresentamos propostas. Nós colocamos só nessa semana mais de 22 propostas em nossas redes sociais. Todas as equíveis. Nada mirabolante, nenhuma proposta mágica. Tudo que pode ser feito nas áreas que mais interessam ao Santos. Viemos das arquibancadas. Somos santistas de raiz. Sofremos quando o time perde. Choramos de forma emocionada. E verdadeira quando o time vence. Queremos o melhor para o Santos Futebol Clube. Eu não vou, ao contrário de outros que passaram por aqui, sair da região para ir para outros lugares do país. Vão encarar o associado na padaria, no supermercado, na feira, em qualquer canto da Baixada Santista e do estado de São Paulo. Porque vamos fazer jogos em São Paulo e em outras praças também. Então, não é que é só a paixão que vai comandar o Santos, não. Tem aqui um administrador de empresa, bem sucedido, e tem outro cara aqui que, apesar de militar na comunicação há quase 30 anos, conhece muito bem os corredores do Santos Futebol Clube. E, além disso, estou aliando a parte teórica, porque eu também estou estudando gestão. Então, estou falando da gente. Nós somos verdadeiros. Temos o Santos no nosso coração. O Santos é a coisa mais importante depois da nossa família em tudo nessa vida. E vamos dar a vida para colocar o Santos novamente no lugar onde ele jamais deveria ter saído. Vamos dar um bico nas velhas políticas e fazer uma coisa nova. Nós vamos na Federação Paulista, vamos na Comegol, porque o que aconteceu ontem foi um crime, foi uma intervenção cirúrgica. E nós vamos gritar muito, reclamar muito e procurar pessoas para nos ajudarem, porque a gente não conhece de tudo, para colocar o Santos a ter respeito nas confederações, a fazer um Santos forte e da maneira que o Santos sempre foi. criando o craque em casa. Me fale você, torcedor, qual foi o ano que o Santos ganhou um campeonato significativo, representativo, com um time formado só por cobrões de fora e o Santos gastando os tubos? Eu só lembro de uma vez. O resto, o craque aqui se faz em casa e nós vamos voltar a fazer. Chapa 5, Renova Santos, novas ideias para o novo Santos. O Santos não suporta mais uma aposta. Tem que ser com gente comprometida, comprometida e muito com o Santos. E é isso que eu espero de você que for votar na gente. Pode cobrar, porque você vai me ver na padaria, na feira, em qualquer lugar dessa Baixada Santista. É para cobrar. Eu sou um vice ativo justamente por isso. Eu vou falar, eu vou reclamar e vou fazer. E estou dando a cara para bater, tá bom?